Capital, na sua Capital FM, mensagem para um dia melhor. Sabe, não é da morte que a maioria das pessoas tem medo não, mas de chegar ao fim da vida para só então perceber que nunca viveu de verdade. Foi feito um estudo, há algum tempo atrás, com 100 pessoas idosas, pessoas doentes já à beira da morte em seus últimos suspiros nos leitos de hospital. A pesquisa pedia que eles refletissem sobre os maiores arrependimentos de suas vidas. Quase todos responderam que não se arrependiam de nada do que tinham feito, mas sim pelo que deixaram de fazer, os riscos que nunca correram, os sonhos que nunca buscaram. Aí eu te pergunto, serão essas as suas últimas palavras também? Ei, acorda, você existe, a vida é agora. A vida não foi feita só para trabalhar e trabalhar, esperar pelo fim do mês, receber, pagar contas. Eu sei que não sei tudo, mas de uma coisa eu sei de verdade. Cada pessoa tem um dom, então use isso a seu favor. Se você viver só para as correrias do dia a dia, me perdoe, mas você não está vivendo. Só está tendo um sonho dentro de outro sonho e não está indo atrás daquilo que você merece. Viver é ir em frente, viver é não desistir, é correr riscos, viver é agarrar os seus sonhos e realizá-los. Então, você vai agarrar ou vai deixar escapar, hein? Vai esperar para se arrepender depois? Um dia desses eu aprendi uma coisa interessante sobre aviões e fiquei muito surpreso. Eu estava conversando com um piloto e ele me disse, todo mundo acha perigoso voar de avião, mas ele me disse que, na verdade, é muito mais perigoso se o avião ficar no chão. Aí eu disse, mas como assim? E ele disse que quando o avião está no chão, parado, ele começa a desgastar-se, enferrujar, muito mais rápido do que se estivesse no ar. Aí parei um instante e pensei, é, faz sentido, porque aviões foram feitos para estarem nos céus, assim como as pessoas foram feitas para viver os seus sonhos, para viver o que tem dentro delas. Talvez seja a pior das perdas ter que viver a vida no chão sem nunca decolar. Muitos de nós temos medos do ladrão, né? Que pode vir à noite e nos roubar, mas existe um ladrão na nossa mente que está atrás de roubar os nossos sonhos. E o nome desse ladrão é a dúvida. Se você ver esse ladrão, afaste-se, viu? Ele usa muitos disfarces e assim como um vírus te cega, te divide, pode te transformar em uma pessoa baseada na frase Eu acho que, sabe aquela pessoa que não sai do lugar? Eu acho que posso mudar de carreira no trabalho, eu acho que posso mudar de emprego, eu acho que posso tirar boas notas na escola, eu acho que posso entrar em forma, mas se for sempre assim e você sempre agir no eu acho que... Então, meus amigos e amigas, eu te digo que você, eu acho que, meio que não vai conseguir nem metade do que você sonha. Qual é o seu sonho, hein? O que é que acende a sua faísca? Você não pode achar que pode alguma coisa, você tem que acreditar de verdade. Você quer viver os seus sonhos, então você tem que correr muito atrás, de coração mesmo. Não esqueça, não existem montanhas sem subida, se você quer chegar ao topo tem que enfrentar os obstáculos. Haverão momentos de estresse, de cansaço, todo mundo vai te criticar, enfim, vão fazer de tudo para impedir que você avance e chegue lá em cima. Mas não desista. Pessoas grandiosas são realmente grandes porque não desistiram mesmo com percalços, duras críticas, Mas então aceite agora esse conselho que eu dou para você. Não pense duas vezes. Todos nós temos esse dom chamado vida. Não desperdice. O passado não te define. Pelo contrário, aproveite com tudo aquilo que você já viveu e acredite naquilo que você pode fazer. Você renasce a cada momento, a cada novo dia. Então reconheça isso agora. Você não pode voltar e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim. Bom dia para você. Vamos viver cada vez mais. Você merece viver. Esse é o dom da sua vida. Há uma luz em algum lugar Que vai fazer seus sonhos se realizar Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Amém.